Sabe como é que eu conheci o Pelé, meu irmão? Eu conheci o Pelé na casa da Xuxa. Eu cheguei um dia, falei meu carro na garagem, meu carro furou um pneu. Subo na casa da Xuxa, ela já morava na Lagoa, numa cobertura. Porque ela foi subindo, foi subindo. Xuxa esforçada pra cacete. Tudo que ela conseguiu foi com o trabalho dela, com o esforço dela. As pessoas falam, ah, o Pelé, não sei o que, meu irmão. Pelé foi em cima dela, que ela já tinha feito 54 cabaneiras. Ela já era foda, ela já era foda. Você acha que o Pelé era bobo? Foi lá na capa da revista, jogou o iaié, jogou o glu-glu, jogou o glu-glu, ela caiu. Mas foi, ela ficou seis anos com ele agora. Seis anos é bastante, hein? Seis anos com ele. Aí tem uma história, lá no Papagaio Falante, ela conta isso. Aí ela falou, pô, que o Pelé chegava, ela chamava ele de Dico. Dico. Ela bota apelido nas pessoas. O Oficial era o Beco, o Pelé era o Dico. Aí o Dico chegava com a camisa toda cheia de batom. Ela falou, ô, Dico. Porra é essa? Que porra é essa? O que é isso? Ela, calma. Aqui eu sou o Dico. Lá fora, esse aqui é o Pelé. As mulheres... Olha que filha da puta. Eu falei pra ela... O Pelé é do mundo. É o Pelé é do mundo. O Pelé é do mundo. Mas ela contando, tu morre de rir. Ali é o Pelé. Aqui é o Dico. É, isso aí, isso aí. Porra, ela contando... Quero imaginar trocar uma ideia com o Pelé, deve ser foda, né? Não, tinha que ver eu conhecendo o Pelé mesmo. Aí eu subi... Boladão, boladão. Aí eu entrei... Quando eu entrei, quem tava no sofá, o Pelé. Aí eu falei, fala, Pelé. Ele falou, fala, Serginho. Porra, meu irmão, meu pneu furou, meu irmão. Caralho, velho. Tá de bobeira, meu pneu furou. Vamos descer ele pra trocar meu pneu ali, que porra, eu não sei trocar a porra do pneu. Você chamou o Pelé pra trocar o pneu de soca. Pelé literalmente trocou o meu pneu, porque eu não sabia trocar. Ele falou, é assim, Serginho. Aí ele foi me ensinando. Eu falei, pô, legal. Que maravilhoso. Aí eu vi que ele tava indo bem. Eu falei, vai, continua. O rei do futebol. Eu conheci ele trocando o meu pneu, meu irmão. Caralho. E eu como andava muito com a Xuxa, ela falava, muita gíria, bicho. Muita gíria, velho. Muita gíria. Então a gente convivia muito, então, porra, aí ela falava, ele chamava ela de carinha. Eu, carinha. Porque ela chamava ele de carinha, carinha pra cá. Porra, carinha. É, carinha, porra. O Pelé falou, carinha, porra, você parece o Sérgio Balando falando, porra. Você tem que trocar esses seus negócios. Aí ela conta lá no papagaio. Aí ela fala, porra, um dia eu tô lá na mesa com ele, uma porção de diretor, uma porção de gente, fala assim, olha, eu vou no toalete. Aí ele, puxa, que coisa linda, falando desse jeito. Repete, mais alto. Ela falou assim, eu vou no toalete. Puxa, fala um pouquinho mais alto, porra. O pessoal ouvi. Eu vou no toalete. Puxa, carinha. Fala mais alto. Eu vou mijar, tá? E baixou o Sérgio Balando aqui de novo. É foda, né? Porque ela tinha o hábito, a gente andava tão junto, que ela falava igual a mim, brother. E ela, tem umas gravações dela, tem umas gravações dela no Criança Esperança. Criança Esperança. E puxa, né? E a foda. E a foda. E a foda. Obrigado.